E vamos para a semana 2 do nosso cronograma capilar, onde eu vou fazer hidratação, nutrição e hidratação. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta à nossa semana aqui do cronograma capilar. E eu estou fazendo uma série de vídeos mostrando um cronograma capilar durante um mês. Então durante essas quatro semanas eu vou mostrar aqui para vocês como eu estou fazendo esse cronograma e quais são os produtos que eu estou usando. A semana 1 eu já publiquei aqui no YouTube, eu vou deixar linkado aqui em cima e também no box de descrição desse vídeo. Então vamos agora para a semana 2. Como vocês já podem ver, o meu cabelo já está lavado. Eu lavei usando esse shampoo de vinagre de maçã da linha Todcacho da Salon Line. E para começar essa semana nós vamos fazer hidratação. E para essa hidratação eu vou usar essa máscara aqui, que é da linha Maria Natureza. Essa é a máscara Festival das Flores, que tem hibisco, flor de lótus e jasmin. Semana passada eu usei uma máscara para hidratação também da linha Maria Natureza, mas foi a máscara de leite de coco e óleo de monói. E essa daqui então é a Festival das Flores. Então vamos começar com a hidratação. É o meu cabelo, eu já lavei já faz alguns minutinhos. Eu não passo a máscara com o meu cabelo super molhado, escorrendo. Então é uma dica também quando a gente for passar a máscara, é para o cabelo conseguir absorver melhor o produto. Eu sempre procuro também pegar a máscara com uma espátula, não colocar a mão aqui direto. Olha a consistência dessa máscara. E é super cheirosa também. É importante a gente enluvar bem os fios. Eu vou desembarassando levemente também com os dedos. Você pode utilizar uma escova, um dente também. Isso ajuda. O tempo de ação dessa máscara é de 3 a 5 minutos. Então é uma máscara de ação rápida. Eu não vou colocar touca no meu cabelo, eu vou deixar assim mesmo. E já vou enxaguar. Então essa foi a primeira etapa de hidratação dessa semana. Hoje é terça-feira. E quinta-feira eu volto aqui para mostrar para vocês a etapa de nutrição. E vamos para a segunda etapa dessa segunda semana de cronograma capilar. E hoje é dia de fazer nutrição. Gente, está assim muito frio hoje. Eu acho que se eu não estivesse fazendo cronograma capilar, eu não iria lavar meu cabelo hoje. Mas vamos lá, né? Com força, lavar o meu cabelo nesse frio. É, para lavar o meu cabelo eu vou usar esse shampoo cicatrização dos fios da Embeleze. E eu estou mostrando os shampoos que eu uso para lavar o meu cabelo. Mas o importante mesmo do cronograma capilar é o tratamento feito através das máscaras e dos olhos, no caso da umectação. E a máscara que eu escolhi para usar hoje é a Dream Queen da Lola. Eu já mostrei essa máscara aqui em outro vídeo do canal. Eu gosto bastante dela e eu vou usar para essa etapa de nutrição. Apesar que aqui na embalagem fala que é uma máscara de condicionamento e hidratação, pelos ingredientes, né? Tem vários tipos de óleos. E eu acho que no meu cabelo faz esse efeito maior de nutrição. Então eu vou aplicar ela hoje no meu cabelo. Prontinho, já passei a minha máscara de nutrição. Agora eu vou esperar o tempo de ação, depois eu vou enxaguar. E eu volto no sábado para mostrar para vocês a etapa de hidratação. E vamos então para a última etapa dessa semana, que é hidratação. Eu já lavei o meu cabelo. Eu lavei o meu cabelo com esse shampoo cicatrização dos fios, que é o mesmo shampoo que eu usei na etapa anterior de nutrição. Então eu já lavei o meu cabelo usando esse shampoo aqui da Novex. E para fazer hidratação, eu vou usar essa máscara da Salon Line SOS Hidratação. Vocês já perceberam que eu comecei a repetir aqui os meus produtos. Então a gente não precisa ter uma infinidade de produtos para fazer o cronograma capilar. Com as máscaras a gente já consegue fazer bem esse cronograma. Então eu vou passar aqui essa máscara no meu cabelo. Pronto, terminei de passar. A máscara prendi aqui o meu cabelo. Essa máscara é de ação rápida também, de somente 3 minutos. Eu vou aguardar esses minutinhos e já vou enxaguar o meu cabelo. Enxaguei o meu cabelo e assim a gente finaliza essa segunda semana de cronograma capilar. Me contem aqui nos comentários se vocês já usaram alguma dessas máscaras que eu mostrei aqui nessa segunda semana. Semana que vem tem mais vídeos sobre o cronograma capilar. Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo se você gostou, compartilhar com suas amigas, com seus amigos. E também me seguir lá no Instagram que é arroba Samira Shedid. Um beijo e até semana que vem.